Fala galera, e aí beleza? E o vídeo de hoje vai ser um tutorial de um dos driblers que eu particularmente gosto pra caramba de usar. É aquele lençol com cavadinha monstra. A galera tá pedindo demais. Como vocês puderam observar, eu faço dois tipos desse lençol. O primeiro, eu puxo a bola pra trás e dou a cavadinha. E o segundo é a partir do toque ou do adversário adiantar a bola pra gente cavar. O primeiro lençol que eu utilizo é bem fácil, cara. Eu pego a bola, eu puxo a bola um pouquinho pra trás e logo em seguida cavo ela até o final. Tipo, fazer uma alavanca nela, até o máximo que a gente puder. Mas detalhe, o calcanhar tem que ficar levantado, porque senão a gente não consegue cavar ela. Então o primeiro passo é levar um pouco a bola pra trás e o segundo passo é logo em seguida cavar ela. Beleza? E funciona também pra aquele lençol tradicional, que é quando o adversário adianta a bola ou então alguém toca a bola pra você e você dá aquela cavadinha bacana até o final. Não tem mistério nenhum. Vou fazer uns exemplos aqui pra vocês verem. Tchau. 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 Tchau.